Continuando a nossa série sobre as diferenças entre o ensino médio e a faculdade, se você ainda não confira, eu não sei o que você está esperando, já dá uma vasculhada nesse canal, porque a gente tem feito diversos vídeos para te mostrar a diferença que vai ser quando você entrar na faculdade. Já coloca o nós, porque hoje eu vou te mostrar a diferença de como são os trabalhos na faculdade. No último vídeo eu te falei sobre o sorteio da mentoria lá no Guia Nóis. Não perde tempo, essa é a sua oportunidade de conversar com alguém que já está na faculdade, bater um papo sobre qualquer curso que você quiser dentro da UNB. A única coisa que você precisa fazer para participar desse sorteio é entrar no link que está aqui embaixo, responder umas perguntinhas de um minutinho e colocar nos comentários a hashtag do curso que você quer fazer. Então, sei lá, você quer fazer enfermagem? Coloca hashtag enfermagem e responde as perguntas que você já vai estar participando. Não precisa responder várias vezes, apenas uma vez você já vai estar participando e essa é a sua chance de saber tudo sobre o seu futuro, sobre como vai ser a sua faculdade, sobre como vai ser a sua realidade, independente de você querer estudar ou não na UNB, essa é uma chance de conhecer mais sobre a realidade do curso. Então, não perde tempo e bora lá! Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Estou muito feliz de ter voltado com o canal, de estar fazendo vídeo para vocês. Estão mais de um mês aí produzindo vários conteúdos para vocês. Estão tentando cada vez mais fazer uns conteúdos mais direcionados. Então, continua colocando nos comentários o que você quer ver. Então, você que está chegando agora de paraquedas e não está entendendo nada, esse canal é para você que tem 17 anos, está aí no terceiro ano muito perdido. Está aí, meu Deus, eu tenho que tomar as decisões para onde eu vou, qual faculdade, qual curso que eu vou fazer, como é que será que vai ser minha vida daqui para frente. Tudo isso a gente vai falar aqui no canal e muito mais para poder te auxiliar a ficar mais calmo, ficar mais tranquilo nesse momento de confusão que é terminar o ensino médio. Eu sou o Romulo, estudante da UNB, e estou aqui para te mostrar algumas realidades, algumas diferenças, coisas que você tem que pensar e se planejar agora, nesse momento louco de pré-vestibular e de final de ensino médio. Você que ainda não é inscrito, eu não sei o que você está esperando, eu sei que é chato, mas é só apertar ou se inscrever. Talvez você já viu vários vídeos aqui do canal e nunca foi inscrito. O YouTube que está te ajudando aí, te mostrando alguns conteúdos. Se você quer ficar por dentro, se inscreve, só apertar, se inscrever e já era. Mano, vamos lá. Acho que a minha época de colégio, assim, para fazer trabalho era uma coisa muito louca. Você que não conhece minha história, eu sempre fui de escola pública, né? Sempre estudei em escola pública. E eu não sei muito bem qual é a diferença de fazer trabalho na escola pública e fazer na escola particular. Mas na escola pública, pelo menos quando eu estava ali no ensino fundamental, ao final do ensino fundamental, mano, a gente fazia uns trabalhos que, meu Deus do céu, chega a dar vergonha de comentar sobre, tá ligado? Basicamente o que a gente fazia era o quê? Pegava no Wikipedia todos os assuntos, todas as coisas que falavam sobre aquele assunto que a professora mandou pesquisar. Não copiava e colava, porque nós não é otário, não dava aquela mudada nas palavras, né? Mudava ali o sentido da frase, aquela coisa toda. Botava uma figura bem grande para deixar o trabalho bem extenso e, vau, 10, fácil. O miserável é um gênio! Quando eu entrei no ensino médio, como era um colégio federal, a cobrança era um pouco maior. Mas, mano, não se compara ao que você vai viver na universidade em relação a fazer trabalho. Acho que, assim, o principal lance do ensino superior, da faculdade, é que os trabalhos acadêmicos, eles têm uma outra vibe, uma coisa muito mais séria, eu diria, né? Então, ali, querendo ou não, é a produção de conhecimento do mundo. O mundo se estabeleceu e criou formas, regras, para que todo conhecimento que fosse produzido, ele fosse produzido de forma científica, né? Então, não é nem aspas, né? Mas é porque é uma padronização. E aí, isso torna o conhecimento um conhecimento científico. Então, tem muita coisa que você tem que fazer. Então, se você for fazer um trabalho, assim, básico, básico, um artigo, assim, de um professor passando um trabalho aí, mais ou menos, você vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica. Já começa por aí. Você tem que fazer uma análise, bibliografia. E isso tudo também tem a ver com o TCC, que vocês vão ouvir falar, assim, durante a universidade inteira, o que vai se falar é TCC. Eu, por exemplo, estou vivendo essa fase, mano do céu, não é fácil. É fácil, vai passar. Eu não tenho nem muito como falar para vocês que, não, essa fase é boa e vai acontecer e tudo vai dar certo, porque eu nem sei se vai dar certo ainda, tá ligado? Que eu estou nessa fase final do curso, é complicado. Mas uma coisa é fato, mano. Quando você faz um trabalho acadêmico, você tem que fazer pesquisas em fontes confiáveis, em fontes que têm, sei lá, estrutura realmente para você poder colocar no trabalho acadêmico. O Wikipedia, ele é muito legal? É, mas são pessoas ali que foram colocando as coisas e dentro do Wikipedia talvez tenham fontes que são confiáveis. Mas o Wikipedia em si, ele não é muito aceito entre a sociedade acadêmica, porque o ideal é que você pesquise bastante, você encontre ali fontes de livros, de outros artigos. A parada se torna tipo um ciclo, tá ligado? Então é um artigo que pesquisou do outro artigo, do outro artigo, você vai vendo várias referências até encontrar várias coisas. Eu não sei você, talvez no ensino médio você já está tendo alguma experiência com isso, eu tive um pouco dessa experiência no ensino médio, mas não é tão chato quando você está no ensino superior, mano, que é a tal da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, se eu não me engano. Cara, basicamente, o que é a ABNT para você que não sabe? É um monte de regra sobre coisas que você tem que colocar no seu trabalho, formato, formatação, tamanho do texto, como você vai escrever as coisas em questão de formato mesmo, como o texto vai ficar. Mano, isso é muito, muito chato, muito chato. Eu não vou mentir, a parada é insuportavelmente chata, porque você tem que ter jeito para escrever tudo, e são regrinhas, e como você vai citar, e como você vai não sei o que, e qual o tamanho da fonte, mano do céu. O bagulho é muito complicado. E detalhe, você vai passar a universidade toda fazendo um monte de trabalho acadêmico, todos os professores vão pedir a ABNT, você vai chegar no final da faculdade, vai fazer seu TCC e não vai saber a ABNT. É louco, mano, é louco. Sei lá, você vai aprender a ABNT mesmo de cabeça, assim, da parada ficar bem na sua mente, quando você tiver, sei lá, no doutorado, pra lá do doutorado, tá ligado? Porque antes disso, mano, é bateção de cabeça total. Mas assim, eu não vou deixar esse vídeo também só falando, ah, vai ser tudo muito difícil, vai ser tudo muito complicado, muito diferente do que você tá vivendo. Vou te dar algumas dicas de como também, né, você pegar ali o esquema, de como você já ir se preparando pra essa diferença toda. Acho que o principal de todos é pesquisas em inglês. Mano, tipo assim, independente da faculdade que você for fazer, o curso que você for fazer, os assuntos em inglês, tem um vasto conhecimento, uma diversidade, um troço absurdo, aparece muito mais conteúdo, porque se você pesquisar só em português, né, que é a língua mundial, não tem jeito, isso aí não tem jeito, tá ligado? Então você vai ter que aprender a pesquisar em inglês, pegar o costume, e assim, eu vou ser sincero, porque eu não peguei esse costume e até hoje eu bato cabeça com isso. Então, quero sempre pesquisar em português mais rápido, na minha língua mãe, né, eu já li, tranquilo, mas se você não meter um talking about, mano, meter um about something lá, mano, você vai passar perto, tá ligado? Então, tenta pesquisar, mete o Google it, né, dá um search. Se você meter um search, você com certeza vai melhorar muito a efetividade das suas pesquisas, isso já é um grande início. Além de, claro, você sempre ter curiosidade em pesquisar coisas diferentes. Talvez, assim, sei lá, ler livros clássicos, livros mais difíceis, com uma literatura ali um pouco mais obuscada ali, sabe? Acho que isso vai fazer você pegar um certo costume, que os textos acadêmicos são complicados. Eles, querendo ou não, as pessoas que estão escrevendo querem mostrar o quão bom eles estão escrevendo aquilo. Então, mano, eles não economizam na linguagem, tá ligado? Então o português ali, ó, come solto. Os caras falam de um jeito complicado. E mesmo que o texto originalmente não seja em português, quando ele é traduzido, mano, ele vem numa tradução absurda. Então, aí ainda maior a importância de você ter o costume de já conseguir ler as coisas em língua inglesa. Até pela facilidade também da língua, né, ser um pouco mais prática, ser um pouco mais simples. Eu acho que no geral é isso que eu posso te ajudar em questão de já ir pegando os costumes. Leia textos acadêmicos também, leia alguns artigos sobre coisas que você gosta, até do curso que você pretende fazer. Até pra ver se você já começa a se ambientar. Não tô falando pra você parar de estudar pro vestibular e ficar estudando já os textos que você vai ver na faculdade, não é isso? Mas um ou outro, só pra você conhecer, ver de qual que é, ver como é que é a linguagem que você vai ver no dia a dia. Já cola com nós. Cola com nós que é sucesso. Cola com nós que você vai ver no dia a dia. Cola com nós que você vai ver no dia a dia. Cola com nós que você vai ver no dia a dia. Cola com nós que você vai ver no dia a dia. Cola com nós que você vai ver no dia a dia. Cola com nós que você vai ver no dia a dia. O que é isso?